Autoriza a árbitra, e de cabeça, marca uma ave, olha a chance para o gol, gol, é do Brasil! E aí vem chegando o time do Brasil, bate, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol, delas, é do Brasil! Trabalhou para o meio, bola recuada, a chance, tentou bonito Andressinha, tentou bonito Andressinha, tentou por cobertura nas costas da goleira, a bola foi direto para fora, mas Júnior tem postura, são altas por ali, outra vez a enfiada de bola, na rede pelo lado de fora, olha quem chegou, Érica, a bola veio, ela tocou por baixo, tocou consciente, pegou na rede pelo lado de fora, o corte foi feito, aí elas vêm chegando para a finalização, bola batida, de mão trocada, linda defesa da Bárbara, trabalhou pela primeira vez, hein? De mão trocada, uma batida forte, caiu de mão trocada para fazer a defesa, soltou a bomba ali a Bial, olha lá, mão esquerda, mão trocada, tudo amanhã, e depois das 5 da manhã de novo, Brasil em Zambia no dia 20, lançamento para a área, toque de cabeça, saiu Bárbara, para fazer a defesa. Outros jogos de andamento, vamos aguardar, Bárbara saiu, saiu e salvou o time brasileiro, saída excepcional da Bárbara, bobeira na defesa, apareceu impedimento, a bola batida, a trave, sobrou perigo, foi para fora, explodiu da trave, não dava chance de defesa para a Bárbara, a bomba saiu, está captando o time, o ângulo cheio, dominou, bateu, olha a chance, na trave, lindo giro, a Debina é fácil não, ela recebe giro, corpo, bate de direita, uma característica dela, olha só, a Marta joga, o Orlando partiu, é direito, a finalização, a primeira jogada, a primeira tentativa de Andressa, entrando, tocou para trás, agora ela recebe, bateu, direto para o gol, eu misturei ali, a Beatriz, é que é, a Bia Zoderato, ela carrega o nome de Beatriz, era a Debinha que entrava pela esquerda, não pode tomar esse gol, ficou difícil, bateu, salve, se no terceiro gol era a bola para bater, arugou, 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 gol, 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 é do Brasil, é dela, Não é bom jogar com elas não, olha a Bárbara de novo, deu sorte, deu sorte, deu sorte, deu sorte demais, tocou, a bola caiu na cabeça da Chimbão, vem buscando o quarto gol, tem a chance, é pênalti, É pênalti em cima de Andressa Alves, entrou muito bem no jogo, autoriza, partiu, bateu, goooooooooooool, do Brasil! E a Bia tocou, goooooooooool, é do Brasil! E a Bia tocou, goooooooooool, é do Brasil! E a Bia chegou! E a Bia tocou, goooooool, o que into a Bia tocou! E aí